Tá bom, eu sei, eu sei que você deve estar olhando a skin e falando Mas Klaus, você não para, você a cada dois segundos troca de skin Talvez, mas essa daqui, rapaziada, eu prometo que eu pretendo ficar muito tempo Ou até definitivamente, tipo, forever, 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 tá ligado? Até porque eu gostei muito dela e eu tava realmente querendo faz muito tempo Pegar uma skin na Roblox que realmente me agradasse, tá ligado? E basicamente, eu achei essa aqui, eu fiz ela do zero, gostei muito do resultado Eu tava meio incomodado já de sempre estar usando cabelo vermelho Porque cabelo vermelho na Roblox é muito feio e eu não consigo achar um bonito, tá ligado? Mas eu gosto muito, muito, muito da cor vermelha Então eu queria muito que tivesse aspectos vermelhos na minha skin Então por isso aqui da roupa e dos efeitos, tá ligado? Então comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não Eu gostei, vai ficar aí, se achar melhor a outra, infelizmente não vai ser a outra, vai ser essa Enfim, rapaziada, vamos lá, mano Hoje eu tô aqui na Last Piece, que é um jogo novo de One Piece Pra quem não sabe, mano, que eu já trouxe alguns vídeos dele aqui no canal Se você não viu, mano, considera descer aí e ver todos, beleza? Porque tem bastante vídeo aqui dele no canal Mentira, tem dois Mas vale a pena você conferir E rapaziada, hoje é o seguinte, mano Enquanto eu tava upando, eu consegui pegar uma grana boa, mano Eu peguei, foi cento... não, duzentos e cinquenta mil E eu consegui abrir uma fruta aleatória, velho E nessa fruta aleatória, olha o que vem, meu parça Vem exatamente aqui, mano É, vou não Vem a fruta aqui do Crocodile, né, mano Nossa, querido, esse tipo cai E também a fruta aí, o nome da fruta dele, né Suna-Suna ou a fruta da areia, tá ligado? Fruta do deserto, parça E ela é muito bala, mano E foi a primeira Logia que eu consegui nesse jogo, velho Pra quem não sabe é que as frutas funcionam com raridades, tá bom? Eu quero mostrar isso pra vocês de uma maneira melhor Vocês podem ver que eu preciso de 10 de devfruits pra voar Mas eu não tenho 10 de devfruits Mesmo assim eu tô voando, cara E tipo, full bugado Outra coisa muito interessante que tem nesse jogo, cara É as frutas serem muito diferentes, mano Vocês viram... Nossa, tô bugado hoje Mas vocês vivem comentando Sobre ter a Guru Guru Ter a... Yomi Yomi, tá ligado? Que são frutas diferentes E sobre a Guru Guru Eu acho ela uma fruta até decente Pra quem tá upando Porque ela tem um voo muito rápido, tá ligado? Ela é tipo a Yomi Yomi Que versão melhorada aqui nesse jogo Bem, é isso que eu acho Até pelo menos ter um novo update Vai que elas... A Yomi recebe um novo ataque, tá ligado? E acaba subindo no tier Mas como eu tava falando pra vocês, rapaziada Aqui nesse game tem um sistema de raridade nas frutas Sim Ou seja, existem frutas comuns Que provavelmente são a Guru... Não, a Guru é... Pera aí, a Guru é se não me engano em comum As frutas comuns são a Suki Eu acho que a Suki é a mais comum, cara Eu acho que não tem outra que seja tão comum Que nem a Suki Porque a Suki, tipo, mano Spawna muito, cara Mas, ó, mano Comum 60% Em comum 31% Raras são 5% E Legendary são 1%, mano A Suna Suna é uma fruta rara, tá ligado? Até porque é uma Logia Foi uma vantagem muito boa que eu tive E sim, aqui elas funcionam também com o efeito Logia, tá? Eu queria até testar Mas eu não sei se vai dar certo Acho que eu vou matar ele no hitkill Ou não Mano, olha o efeitão dessa Suna Suna Aqui, ó Mas se liga, eles não conseguem bater em mim Até por causa do efeito Logia O que eu acho muito bala, mano Eu quero ver se eu tô com algum pouco de status aqui, mano Pra poder distribuir, cara Oh, no, não tenho, cara Eu quero aproveitar Vamos lá, então Vamos dar um reset Vou voltar lá pra nossa ilha Vamos pegar um pouco de level Pra eu poder desbloquear as novas habilidades aqui Da Suna Suna, tá ligado? Eu não, provavelmente, não vou conseguir nesse vídeo aqui Desbloquear o Sand Pool, tá ligado? Porque a gente sabe aí que tá faltando coisa, né? Tá faltando e até fica difícil da gente conseguir Mas vamos lá, mano Não tem BO, não Eu quero passar aqui pra esse cartaz, meu consagrado Pra gente já lançar a braba, vem Aí, beleza, mano Eu tô upando aqui, rapaziada Com a Katana, tá ligado? Agora esses bichos evolucionários vão fazendo encosque em mim Até porque eu tô, tipo, nível muito acima E eu também sou Logia agora, né? Então eles não conseguem me acertar o hit Então basicamente eu só venho Dou dois hitzinhos E tô suave, tá ligado? Eu tenho que matar cinco O ruim que eu tenho que fazer, tipo, uma missão Um papo de três vezes Pra poder o Power Eu preciso de nove mil XP E eu só ganho três mil Cada vez que eu concluo, tá ligado? E se a gente faz uma conta básica aí Três vezes três mil dá nove mil, né? Mas não vai ser Ah, não Vai ser trezinho mesmo Então vamos lá, mano Só bora Vamos só solar aqui esses evolucionários, parça E outra coisa legal Foi a série de evolucionários, mano Tipo, simples Com certeza Mas foi uma ilha assim Que eu acho que não tem Nenhum outro game, tá ligado? Se pá, deve ter Eu não sei Mas é uma ilha assim Que eu achei, cara Diferente, tá ligado? Tipo, realmente Não tem assim Nos outros jogos que eu joguei Pelo visto, tipo, Grand Piece, tá ligado? Por exemplo Não, Grand Piece não tinha Não, Grand Piece não tinha Block Suites não tinha King Piece não tinha, tá ligado? Então é doideira, mano Parava pra pensar Que os caras lembrou de um bagulho, mano Que ninguém lembra, tá ligado? Mas eu achei bacana Achei bacana Os revolucionários são muito importantes No mundo de One Piece Então eles mereciam assim Né? Um querido aí Espacinho, velho Outra coisa legal aqui, rapaziada Que pra quem não sabe As frutas spawnam A cada 30 minutos Em locais aleatórios, tá bom? Os locais que eu achei Foram só em locais Que tem árvore Que eu acho que provavelmente É o que faz sentido, né? Fruta, árvore e tal Não sei se é muito assim Que funciona No principal que eu lembrei Não, mas Tudo bem, velho É importante aqui assim Spawnam fruta A cada 30 minutos, tá ligado? Então aproveita e corre pelo mapa Geralmente, mano Spawnam direto lá na Ilha da Marinha Tá ligado? Então realmente Fique de ouro lá Porque lá, mano Spawna bastante, velho Enfim, bora aqui Colocar dois pontos Devil Fruit E ver se agora Nosso voo Sai mais bonitinho, mano Agora ele sai mais bonitinho E até um pouco mais rápido, mano Mas eu queria falar Que esse efeito aqui Tá uma coisa horrenda Mas a gente Não pode nem reclamar, mano Porque tipo assim Vocês devem estar falando Ah, Carlos Mas metade do corpo do seu Tá aparecendo Na verdade O Crocodile Ele voa com metade do corpo Aparecendo, tá? Ele é tipo que nem o Smoker Eles realmente voam Com metade do corpo aparecendo Tá ligado? Eu acho bem legal Eu acho mais destiloso assim, velho Do que com o... Nossa, como é que é o nome do bagulho? Eu acho muito mais destiloso assim Do que voar tipo Com uma fruta inteira, tá ligado? Que a fruta inteira Fica mais esquisito Tipo uma fumaça, tá ligado? Eu acho assim bem mais legal Tipo de verdade Bem mais legal mesmo Aí tem outro ataque Que é o Sand Pool, velho Eu não consigo Não sei se a gente vai conseguir Manjar ele aqui nesse episódio, mano Nesse episódio Nesse vídeo, meu parça Porque realmente Tá complicadíssimo Da gente lançar ele, meu parça Mas eu acho que se pá dá, mano Se pá dá Se pá dá Não fosse tão criminosíssima Porque, meus consagrados Como é que funciona? Aqui, mano A gente fica aqui, mano 50 níveis nessa ilha, tá ligado? E eu não aguento mais Ficar 50 níveis nessa ilha A ilha da mania Do nível 100 ao 150, tá ligado? E eu fui procurar as ilhas pra upar, velho Eu não tinha nada nas outras ilhas, tá ligado? Então só tem essa aqui mesmo, meu consagrado Então a gente tem que ficar aqui, rapaziada Aqui é o crime do crime, mano Porque aqui Não dá muito as despises Podem ver que eu tenho que concluir uma missão Três vezes pra upar um nível, velho Então imagina o tanto de NPC que eu já matei Mas aí tu pensa Pô, coloco lá Mas daí é facinho matar os bichos Sim, com certeza Realmente aqui é mais fácil de matar os mobs Do que nas demais ilhas Mas mesmo assim Não é muito confortável ficar aqui, né? Olhando Dando hit Não Não mais fácil que nas demais ilhas Mas na verdade É mais tranquilo aqui Porque nesse jogo A gente escalona muito fácil, tá ligado? Ou seja Ó, eu dou dois hits aqui nos NPCs, tá ligado? Porque a gente fica que eu tô Bem mais forte comparado a eles O que pelo menos facilita Que nosso rolê, né? E se logueia também Meu amigo, é uma maravilha Porque o combate desse jogo aqui Não sei se vocês sabem Mas tipo Ué, eu sou dos melhores Tipo É meio bugado, tá ligado? Tipo Meio Assim Então Então, né? A gente aproveita E acaba usando aqui, mano Já que o combate é bugado A gente acaba usando nosso efeito de logueia Pra poder compensar aí, né rapaziada? Senão vamos convenhar Que fica 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 meio até complicado, tá ligado? Da gente conseguir fazer a boa aqui, velho Mas por enquanto tá tranquilinho, mano Eu não sei se a gente consegue aqui, mano Vamos lá Status Ó, nível 95 Vamos já lançar aqui Pera aí, mano Criação de conteúdo é tudo, né? Minha família Vamos lá Vamos fazer a boa aqui Já facilitar o nosso rolê Vamos ver quanto que eu fiz aqui pra suna, velho Precisa logo de quanto, mano? Precisa de 20 Então vamos pôr 20 pontos aqui Depois a gente reseta de novo E põe outra coisa Vamos pôr aqui 20 em Devil Fruit Ah, e o status máximo desse jogo, rapaziada É 150, tá? Só pra avisar vocês Enfim, ó, vamos lá Enfim, ó, vamos lá Send Pool Oh Oh, entendi Entendi Deixa eu ver o dano que eu dou neles, velho Dá bastante dano Cara, não Enquanto Por isso enquanto eles ainda não Mas deixa Deixa eu setar o máximo aqui de fruta, velho Vou precisar de mais 129 Aí a gente já coloca aqui Beleza, estamos com o status máximo Agora, vamos testar de novo, velho Vamos usar aqui os 100 de soquinhos Meu, que criminalidade Deixa eu ver isso aqui Nossa, minha família Compensar mais usar espada, hein, velho Ó Meu amigo, demora pra atacar Nossa, família Eu não sei as outras espadas, tá ligado? Mas não tá compensando Nossa, as outras espadas não As outras frutas Mas não tá compensando muito Pelo menos as frutas não, velho Caraca, mano É meio criminoso demais, né? O V aqui não tem, tá ligado? Não tem, vê Só tem essas três habilidades Meu amigo, velho Aí tá não Aí não Pera, sim, sim Reseta aqui Vamos, vamos lançar um Um 150 aqui no No disworld, né? Vamos, vamos distribuir o ponto Que nem gente Que isso? Eu, eu, eu buguei o jogo? Rapaziada, eu tô com um status a mais Nossa Tô com um status a mais aqui Uai Rapaz Tá bom Eu vou, mano Vou colocar aqui 38 agora em defesa, mano Porque, tipo Nem vale a pena a gente pôr em fruta, mano Porque eu só uso a fruta Nem pra voar eu uso Mas, tipo Dá pra usar o voo dela Sem o bagulho, tá ligado? Então eu nem tem porquê Upar ela, velho Nossa, mas rapaziada Suna, Suna aqui No final, mano É meio crime, mano Mas, rapaziada Basicamente é isso, velho A gente fez aqui Um rolezinho com a Suna Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, pessoal E valeu, falou Tchau Tchau